Sou o sacerdote Mateus e hoje eu vim falar sobre o Exu Poeira. Importante lembrarmos que o meu principal intuito com esses vídeos é falar um pouquinho das características gerais de Exu e Bombogira. Nós devemos lembrar que cada espírito traz consigo as suas características, a sua forma de atuação e a sua forma de trabalhar. E seus devotos têm por obrigação conhecer a fundamentação dos seus ancestrais. O Exu Poeira está relacionado ao tempo, principalmente ao passado. A poeira nos remete a algo que já foi inteiro, por exemplo, a madeira, e passou por uma transformação e virou poeira. Ou uma pessoa que foi cremada e virou poeira. Então a poeira em si nos traz o sentido de passado. Algo que se transformou e hoje já é poeira. A poeira o vento leva. Então a gente traz esse aspecto do passado. E esse Exu trabalha muito em questões relacionadas ao passado. Por exemplo, numa situação onde um pai não se dava bem com uma filha e esse pai veio a falecer. E esse espírito acaba prejudicando muitas das vezes a filha por ter essa rincha, por ter essa dificuldade em si de aceitar essa briga deles. Então o Exu Poeira vai trabalhar para apaziguar essas situações. Situações que estão relacionadas ao passado. Brigas do passado. Mágoas do passado. As coisas que estão no passado. Então ele consegue também retirar traumas e problemas que a pessoa passou ao longo da sua vida. E ele consegue transformar isso em algo positivo. Então às vezes a pessoa tem um trauma muito grande que afeta a sua vida, que afeta os seus caminhos, o seu psicológico. O Exu Poeira consegue trabalhar para retirar isso da sua cabeça. Para retirar isso da sua vida. Então lembre-se. Ele não está só relacionado ao passado, mas a sua principal característica é essa. Um Exu que trabalha aí no tempo, principalmente no passado. Eu espero ter esclarecido um pouquinho sobre esse grande Exu. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram sugestionar algum vídeo ou até mesmo marcar uma consulta ao oráculo, é só chamar no direct. Mojubá a todos.